e fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês família vídeo de hoje aí vídeo de loot box como vocês sabem terça-feira dia de loot box então já vamos para ele então espero que estão gostando do vídeo se gostou deixar like embora com tudo como vamos ver nova caixa caixa vagante do sertão tem esse aqui mesmo essa caixa que eu vou pegar nomad de escala de sismo não curtir muito se inscreve o prêmio mínimo é com 90 e se é só para quebrar o candango ainda pode vinhos eu vou ver quantos caixa vou abrir isso aqui velho ver quantas merece então deixa o like aí família infelizmente esse tipo de vídeo aqui eu gasto muito então eu queria pedir ajuda para vocês se vocês puderem dar uma força por inteira compartilhar esse vídeo vai ajudar muito para mim não parar esse tipo de conteúdo que é o conteúdo que eu gosto muito de fazer fechou então vamos lá as 10 primeiras olho no lance bora não deu nada vamos vim já vai ser um caixa de cp uou que sorte caraca família tá aí a duvem de escala de cinza que top ainda bem família que sorte que sorte eu já tava com medo família vamos lá no bero no bero bero mostrar ele caraca tava com muito medo velho esquem do nome dos termos essa aqui várias esquem do nome de vamos lá para mim essas caixa me dá um medo velho essas caixão tiram toda a minha paz eu juro eu fico como eu fico louquinho não tem essas caixão e é isso bora que bora vamos com tudo oi tá eu não personagem do nome de você gostou desse que nem eu só vai que pode pegar uma que eu vi a voz do nome de padrão tá legalzinho que ele tem esse chapéuzinho que eu estei não tem lá aí ó é bonita esse skin velho gostei e aí o nosso cachorro que não tem cachorro é bom eu não tinha skin na família minha terceira pessoa eu não gostei tem um suco inglês é bacana e a arma que vai chegar quinta-feira agora não me leu eu quero saber essa arma aqui eu quero saber essa arma quinta-feira quem tá se eu pegar essa arma família e aí 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 a gente dá um jeito e aí e aí e aí e lá para plataforma e vamos dar uma olhada na e aí 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 eu vou seguir ninguém vou cair aqui eu não quero aqui vamos ver se eu dou sorte ou azar vamos ver que vai dar e aí ó eu tô esperando a eu e aí e aí e aí e aí O meu time já caiu, mas eu sou o Pró, caio depois, vamos experimentar aqui. Vamos cair aqui, porque eu sei que não vai ter ninguém na minha história. Deixa eu tirar um cara ali. Deixa eu ir atrás dele, filho. Matei aí, ó. Pague na tampinha. Dei uma arma. Bora, bora pra um turno. Vamos lá, hein, família. Vamos lá que nós não tenha medo. Será que só tem esse ou tem outro? Vamos lá descobrir agora. Consegui matar a família. Tem que ter mais. Só um não tem graça. Só um não tem graça. Tô usando adrenalina. Bora. Pô, queria um squad inteiro, mano. Eu espero que a viagem renovada vai chegar em um minuto. Não tem ninguém, foi só isso. Foi só isso, família. Mano. Infelizmente. Mano, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da skin. Executamos os caras. Então é isso. Tamo junto. Valeu, é nóis. E deixa o like aí, hein. Tchau, tchau.